Olá, boa noite. No programa de hoje vamos discutir sobre a sonegação de imposto. A sonegação, o próprio nome já diz, é esconder uma parte de algo ou informação. E essa prática tem afetado diretamente a vida de todos. Por isso, fique desse lado e acompanhe o debate com a Diretora Nacional de Receitas de Estado, Lisa Vaz, que é também licenciada em Direito, pós-graduada em Fiscalidade, já participou em diversos projetos de estruturação de investimento externo em Cabo Verde, dentre outros. E aproveito para cumprimentar. Olá, boa noite. Muito boa noite e obrigada por ter aceito o convite. Eu é que agradeço. É mais uma ato de cidadania fiscal. É do nosso interesse. E se junta a nós, nesse debate, a economista Adelsa Pires, é licenciada em Economia, mestranda em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local e formadora da Educação Financeira. Também aproveito para cumprimentar e agradecer a sua participação aqui no programa. Boa noite. Eu que agradeço pelo convite. Realmente esse tema é um tema realmente interessante para ser discutido, para curtir a cidadania fiscal aos cidadãos. E dando seguimento, começo já por perguntar. E de uma forma simplificada, a sonegação de impostos, o que é essencialmente? Já continuo com Adelsa. Por favor. A sonegação de impostos é deixar de declarar ou mentir nas suas declarações e nas faturas fiscais às entidades que é responsável pela fiscalização das receitas, que é o caso do Estado. Então, pessoas que não declaram totalmente o seu rendimento. Exato. E faço a mesma pergunta para a Diretora Nacional das Receitas do Estado. A sonegação fiscal para ajudar as pessoas em casa a perceber essa questão, por favor. Bom, antes de mais, para memorizar pelo programa. Efetivamente, temos poucos programas públicos relativamente a estes temas, essencialmente o tema fiscal. E essa lutar, precisamente, por uma questão de formação. Diretamente à sua questão, a sonegação de imposto, ou fraude ou invasão fiscal, como tendencialmente nós, em linguagem técnica, nós designamos, tem a ver com todos os atos que os contribuintes, são aqueles que devem entregar ou pagar o imposto, praticam por forma que aquilo que é devido, não é? Portanto, o imposto que seria devido, resultante de alguma transação, de uma compra, de uma venda, de um arrendamento, não entre para os cofres do Estado. Portanto, pode ser feito de uma forma intencional, e aí já configura um quadro patológico, pode ser crime, ou pode ser uma questão de negligência, ou puro desmecimento. Portanto, isto agora tem a ver com um conjunto de fatores que podem levar a essa situação. Mas, basicamente, é tudo aquilo que é imposto, e que devia ser pago ou entregue, não o é. Em termos de uma linguagem muito simples, daí que é aquilo que a senhora Jornal disse, o sonegar, o tirar, ou ocultar, ou não entregar.